Olá, franqueado, tudo bem? Eu sou o Alexandre Oliveira e quero deixar um mercado muito importante para você que agora é empreendedor e sempre foi um vendedor. Geralmente a gente tende a ficar focado na venda e esquece do empreendedorismo. Quando você foca em treinar outros, em levar condição desses outros a atender pessoas, a possibilidade de você então atender uma escala maior de pessoas. A gente percebe muito que os nossos franqueados, que são vendedores, perdem muito por não treinar novos profissionais e acabam presos no operacional, onde eles mesmos querem atender todos os clientes, eles mesmos querem ir no cartório, eles querem acompanhar as assinaturas da Caixa Econômica Federal e acabam não produzindo um volume gigantesco como poderia produzir. Se você quer entender como funciona esse processo, você precisa acompanhar as nossas lives que acontecem toda segunda-feira. E é muito importante que você entenda que quando você delega, quando você treina profissionais, você consegue então escalar de forma mais volumosa o seu negócio. Quero parabenizar os franqueados que investem em equipes de mídia para que possam captar imagens e momentos importantes para trazer novos clientes. Franqueados que investem no seu time para quando chegar a três clientes em potencial, os três serem atendidos na mesma equação. Então é muito importante você estar sempre presente nas nossas videoconferências para levar a melhor performance de atendimento, melhor script para que o seu cliente seja então não só bem atendido, mas também saia compreendido e acabe por sinal comprando a sua casa própria. Se você tem alguma dúvida, se você quer saber mais sobre esse processo, é só entrar em contato conosco. Construtora União. Você sonha. Nós realizamos.